Dentro da noite A vida canta Esgarça negros da mão Fosco, minhante A valha encanta Morreu pecando a pluma santa A água não para de chorar Há um amavio escorço no ar Onde virá perdura tanta Airão sossego, sinalor Dentro da noite Sinto no meu violão vibrar Vibrar a alma pernada de alma e fanta Que definho do mal de amar Prove dir-se a uma garganta Sople-se triste a soluçar Dentro da noite Fim Fim Amém.